Voltando, Call of Duty Modern R5 Remasterizado. Tô com uma boa hora de voltar porque eu não consigo passar a tela, mas eu melhorei a configuração aqui. Hardwares, troquei tudo né, na verdade eu tava no notebook e agora eu passei pelo PC. E aí eu aumentei tudo, 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 mas não adianta aumentar, porque antes também não tava ruim. Eu que tava ruim sim, eu tô muito ruim. Vamos lá né, se a gente consegue marcar aqui, depois em Live na Twitch, sempre. Marcando o jogo aqui. Aumentei, tirei do modo janela, tirei, tá tudo... Fou, fuh, fu, 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 fu tudo, tudo, tudo. Esse aqui não me liguei, que nem sei o que é, mas vamos ver. Na última vez... Fiquei isso! Não tem nada a ver... Ok, vamos voltar e vamos lá para o primeiro lugar. Vamos começar. e vamos lá no nosso portão. Come a cair tudo, o que está faltando. Certo, vamos sete as charges along Phase Line Alpha na região do sul sul, e mais along Phase Line Bravo. Vamos desligar eles até o topo e manter nosso campo no ponto de extração em campo, em torno da farm. Algumas perguntas? Vamos fazer isso. O vídeo anterior, assistam lá também para ver a diferença de gráfico que realmente vai O programa de 2gb de vídeo, tá? Eu já senti uma disponibilidade, né? Tchau, tchau. Eu acho que a gente está dando uma travagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é a última chance, move! Eu acho que é isso! 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 É isso! Eu acho que 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 é isso! É uma vez que é isso! Eu acho que é isso! Tudo bem? É isso aí! É isso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ok? O que é isso? Vamos com isso... O que é isso? Documentado! Háử um Banguito! во de Seguidores! 2021, depois aves lançado! em saying oahi? دo pastando os Ehm! Todos estãolar nos hoplíveis! Neto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Roger, stand by for airstrike. Target confirmed. Stand by for airstrike. Roger, stand by for airstrike. Target confirmed. Stand by for airstrike. Let's go, let's go. Come on, let's get down the hill. Roger. Bravo 60 advised. It's our last shot. Move! Bravo 65, we're almost there, but we're low on fuel. You guys have three minutes before we have to leave without you. We're gonna get left behind. We've gotta get to the landing zone. Roger, stand by for airstrike. Roger. Stand by for airstrike. Roger that. We're going in hot. We're gonna break through their lives to reach the hell dead. Keep pushing downhill. Let's go, let's go. Come on, let's get down the hill. Roger, stand by for airstrike. Roger that. We're going in hot. 90 seconds to dust off. Roger, stand by for airstrike. Roger that. We're going in hot. One minute to bingo fuel. Get up over the hill! Roger, stand by for airstrike. Get up over the hill! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bravo 6, this is Falcon 1, standing by to provide close air support. Over. Target confirmed. Stand by for airstrike. Roger that. We're coming in hot. Target confirmed. Stand by for airstrike. Copy that. We're on our way. We've got to break through their lines to reach the health deck. Keep pushing downhill. Let's go, let's go. Come on, let's get down the hill. Roger. Stand by for airstrike. Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you call last to LZ Fox, drive at the base of the hill. Out. Copy 2-7. Everyone, head for the landing code. It's our last chance. Move. Bravo 6, be advised. We are almost there, but we're low on fuel. You got to have three minutes before we have to leave without you. We're gonna get left behind. We're gonna get to the landing zone. Bravo 6, this is Falcon 1, standing by to provide close air support. Over. Nova. Ha ha ha. Nova 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 TARGET CONFIRM, STANDBY FOR AIRSTRIKE ROGER THAT, WE'RE COMING IN HOT WE GOT 2 MINUTES TOLER COPY THAT, WE'RE ON THAT LINE I'M GONNA BRING THROUGH ANALYTE TO REACH THE ELSAIN KEEP PUSHING DOWNHILL LET'S GO, LET'S GO COME ON, LET'S GET DOWN THE HILL ROGER, STANDBY FOR AIRSTRIKE CORRECT NÃO, VOLVOR PARA AQUI TA DOIDO F*** Que treta Volta na proxima ai, com a cabeça mais centrada acho que vou sair Bravo-6 be advised. We're gonna go in low from the south across the river. Recommend you fall around the LD5 and try to defeat the hill. Copy, Tucson. Everyone, head for the landing tug.